Bragança é o primeiro município fora da região metropolitana de Belém a receber o projeto Santa Casa nas Escolas. A Escola Municipal Maria José dos Santos Martins, a Maricotinha, recebeu diversos atendimentos médicos e palestras. Iniciado no fim de 2019, por meio da Santa Casa de Misericórdia, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação, a Seduc, o projeto tem o objetivo de difundir conhecimento em saúde a estudantes da rede pública do Pará. A Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará já vem desenvolvendo o projeto Santa Casa nas escolas desde 2018 e levando para a comunidade, para as escolas públicas principalmente e agora ampliando para os municípios como carro-chefe o treinamento em suporte básico de vida, que é um treinamento que é uma lei hoje, que chama a Lei Lucas, que foi promulgada em 2018, para formação de professores no primeiro atendimento em suporte básico de vida, no caso de uma emergência. Além da Escola Maricotinha, as ações se estenderam à unidade de saúde do Taíra. É o primeiro município a receber o projeto da Santa Casa, é uma parceria Santa Casa-Seduq, que visa qualificar os profissionais da educação, mas também da saúde, a população que se tiver interesse em justamente fazer os primeiros socorros em caso de uma situação de urgência, principalmente dentro das escolas. Isso está inserido dentro do programa Saúde na Escola, que é o PSE, que é o nosso programa nacional. E aí a gente está aqui com a Santa Casa, com toda a equipe, médica, enfermeiro. E aí eles têm dois momentos, um momento de atendimento, realmente a população, que está ocorrendo lá na Escola Maricotinha, e um outro momento aqui no auditório do Taíra, onde nós estamos fazendo a capacitação dos profissionais. Em meio às ações, as equipes conversam com a comunidade escolar sobre alimentação e atividade física e doenças importantes, como hipertensão e diabetes, entre outras. O assunto também tem como objetivo treinar a comunidade escolar em ações de prevenção e cuidado em saúde, criando facilitadores para a comunidade escolar. Para a execução desse trabalho, a Santa Casa conta com um grupo de servidores, residentes, estagiários, mestrandos e egressos do programa de pós-graduação em gestão e saúde na Amazônia, que planejam e executam as atividades de acordo com o cronograma das escolas. Em Bragança, o projeto ocorre nesta sexta-feira, das 8 às 14 horas.